Passo a passo para abrir a conta no Banco Digital Nubank. A gente sabe dos vários benefícios que se tem ao abrir uma conta digital, que é isenção de tarifa, transferência sem taxa nenhuma, melhor opção de investimento, enfim, tem vários benefícios. Eu que já tenho conta digital no Banco Inter já há mais de 3 anos, resolvi abrir recentemente agora uma conta no Nubank. Então, eu gravei a minha tela, tela do computador, tela do celular, para mostrar para você, caso você queira abrir uma conta, o passo a passo de como abrir sua conta e começar a trabalhar com o Nubank sem custo nenhum. Então, acompanhe o vídeo aqui até o final. Fala, pessoal, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago. Então, vou direto ao ponto, como abrir conta aqui no Nubank, o Banco Digital Nubank. Eu gravei aqui a tela do computador, do celular, para mostrar como é fácil abrir uma conta aí no Banco Digital. A abertura de conta em qualquer banco é muito parecida. Nesse caso aqui eu fiz o Nubank, mas se você for abrir em outros bancos, vai ser muito parecida, é só seguir o passo a passo que dá certo. Só o dia que eu gravei a tela aqui e ficou sem som, então eu vou fazer uma montagem aqui para vocês verem como que faz. Eu fui no Google e digitei Nubank. Ele já me trouxe aqui para a outra tela, né? Então, eu entrei lá, direto no site do Nubank. Vou colocar meus dados lá, ele pede CPF, continuar. E aí ele vai pedir os dados. Está lá o meu nome completo, e-mail, confirmação de e-mail. Aí assinalei aqui que eu li e concordo, né? E enviar. Então, ele ficou lendo aqui, enviando os seus dados. Aí depois de alguns segundos, ele apareceu essa informação. Informações enviadas, seu pedido será analisado. Se tiver tudo certo, uma resposta era enviada no seu e-mail. Bom, aqui eu vim no meu e-mail, já tinha recebido. Você foi aprovado para ter um cartão de crédito e uma conta. Agora é só abrir o seu app. Aí tem mais algumas mensagens. Depois eu gravei a tela do celular com o app. Então, soltar aqui para ver. Olá, Thiago, com a sua conta digital, nosso cartão de crédito, você terá uma vida financeira. E blá, 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 blá. E vai colocando um monte de coisa aqui que é o que vai ter com a conta do Nubank. Aqui é a tela do meu celular. Está aqui o aplicativo que eu baixei do Nubank, o banquinho roxinho aí. Então, eu entrei no aplicativo e a gente vai ver aqui como que foi o término aqui da abertura de conta. Então, ele vai pedir vários dados, tá? Então, o CPF. E aí começa o cadastro. Então, ele vai pedindo para criar a senha. Depois que cria a senha, ele pede para poder confirmar o cadastro, confirme seu e-mail. Olha lá, confirme seu e-mail através da mensagem que enviamos para e foi no e-mail. Aí eu fui, confirmei no e-mail e cliquei aqui, já confirmei o e-mail. Olha lá, Thiago, precisamos dos seus dados pessoais para personalizar o perfil, enfim. Então, ele vai pedindo data de nascimento. Então, ele vai pedindo vários dados pessoais aqui. Eu estou dando uns cortes no vídeo aqui para poder ir rápido, porque o cadastro acaba demorando, né? Aí ele pede a renda mensal. E aí, cria uma senha. Ele pediu a senha. Criei uma senha, confirmei a senha. Escolheu o dia da fatura. Importante escolher um dia bom logo depois do teu pagamento. E pediu para ajustar o limite aqui do cartão de crédito. Eu ajustei aqui um valor. Então, quer ativar o programa de ponto. Isso aqui, depois eu acabei colocando. Agora não. Que a intenção aqui era criar a conta mesmo. E aí, ele vai pedir para tirar foto de documento. Então, qual o número do RG? Aí, ele pede os dados do RG. Vou correndo aqui, tá? Ele pede para tirar a foto do RG. Autorize a câmera. Eu tirei a foto, no caso aqui da CNH, tá? Agora, tira uma foto do outro lado. Tirei a foto do outro lado da CNH. Agora, tira uma foto sua, segurando o documento. Aqui, tirei. Mandei. Olha lá. Sobre sua conta. Por padrão, após os documentos serem verificados, os depósitos na sua conta serão feitos em RDB. Garantido pelo FGC, até 250 mil. Quando essa opção não estiver disponível, eles serão feitos em RDB, vinculado a título público. Então, ele dá algumas informações aqui. Ele vai pedir para assinar com o dedo mesmo, na tela do celular. Aí, eu assinei. Assinatura mais próxima possível do documento. Aceitar e continuar. Lá, terminamos o cadastro. Vamos analisar suas informações para começar. Tal, tal, tal. Então, parabéns. Agora, você é cliente do Nubank. Aí, depois eu recebi esse e-mail. Parabéns. Sua conta foi criada. Aí, ele vai passar para mim os dados da minha conta, para depósito, para eu poder transferir. E a conta está criada. Então, viu como é fácil? Ele é trabalhoso. Ainda mais aqui, eu gravando o vídeo, fazendo montagem de tela aqui. Foi meio trabalhoso. Mas, é simples demais. O cartão ainda não chegou. Eu vou receber o cartão pelos Correios. Assim que chegar o cartão e começar a usar, eu trago aqui para mostrar para vocês o que eu estou achando. O benefício, o ponto positivo, o negativo. Mas, vamos esperar chegar o cartão primeiro. Espero que tenha ajudado você a conseguir abrir uma conta no banco digital, no caso aqui o Nubank. E, se gostou, se conseguiu te ajudar, deixa o like no vídeo, para o YouTube espalhar esse vídeo para mais gente, para poder ajudar mais pessoas. Eu vou ficando por aqui. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho